Olá pessoal, esta breve apresentação faz parte de uma ação educativa do módulo de Nutrologia da Universidade Federal de Ceará e o intuito é ampliar o acesso ao conhecimento sobre temas nessa área, sendo assim bastante relevante para todos os estudantes e toda a comunidade. Nós vamos falar sobre dieta interal em bolos, esta é a equipe responsável pelo tema e os nossos tópicos principais serão esses. Primeiramente é importante compreender o que é a nutrição interal. Essa nutrição existe com fins especiais para pacientes que são internados no hospital ou em acompanhamento ambulatorial ou mesmo em casa, mas que possuem necessidade de complementar ou substituir a sua alimentação oral a fim de garantir uma nutrição adequada. Na nutrição interal, a ingestão de nutrientes é controlada, sua composição é definida ou estimada e a via de administração deve ser a mais fisiológica possível. Os critérios principais para escolha dessa nutrição são três. Um, o paciente que não pode se alimentar por via oral, mas que possui um trato gastrointestinal funcionante e uma estabilidade hemodinâmica. Um, o paciente que está internado e não tem perspectiva de receber a alimentação pelos próximos três dias ou ainda por alguma outra indicação médica como na necessidade de complementar a nutrição oral. Importante dizer que a nutrição interal permite a funcionalidade do TGI, mantendo a arquitetura e a microbiota intestinal. Em relação às vias de acesso, elas podem ser, as vias que nós vamos utilizar nessa nutrição podem ser via sonda ou via ostomia. O que vai definir isso é o tempo que o paciente vai necessitar utilizar essa terapia enteral. Se for uma necessidade de utilizar por menos de seis semanas, nós vamos preferir a via por sonda. E aí existirão alguns critérios para escolher o posicionamento, se vai ser nasogástrica ou naso enteral. Para isso, nós vamos considerar o risco de broncoaspiração, a velocidade de esvaziamento gástrico, se o paciente tem gastroparesia e também o nível de consciência do paciente, entre outras coisas. Se o paciente for precisar da terapia enteral por mais de seis semanas, nós vamos optar pela via da ostomia, realizando ou uma gastrostomia ou uma jejunostomia. Para isso, nós vamos avaliar as vantagens e as desvantagens dessas localizações. A maior vantagem da localização gástrica, de colocar a sonda diretamente no estômago ou fazer uma gastrostomia, é uma maior tolerância a fórmulas variadas. Além disso, em razão da dilatação receptiva gástrica, existe uma maior facilidade de introduzir grandes volumes em um curto tempo, além de ser mais fácil de posicionar a sonda. No entanto, pacientes com alto risco de aspiração, nós não devemos colocar nesta localização. Devemos preferir a localização jejunal, onde existe um menor risco de aspiração e uma maior dificuldade de saída acidental da sonda. No entanto, existe a desvantagem, quando nós colocamos na localização jejunal, de necessitar de uma endoscopia para posicionar o dispositivo e de a dieta precisar ser normo ou hipo-osmolar. Quanto aos métodos de administração, pode ser feita a administração intermitente, que é realizada em horários pré-estabelecidos, que se assemelha à nutrição oral e permite a deambulação. É mais utilizada em pacientes com esvaziamento gástrico normal. Os métodos de infusão são gravitacional livre, bolos e bombos de infusão. Quanto ao bolos, é a administração da dieta com a utilização de seringas de 20 ou 50 ml, sendo o controle do fluxo feito pela pressão exercida manualmente no êmbolo da seringa, ou por sua elevação, sem o êmbolo, acima do nível gástrico. São duas formas de administração em bolos, a seringa e a gravitacional, e simula a alimentação fisiológica. A cada refeição é realizado esse procedimento, sendo 100 a 350 ml no estômago a cada duas, seis horas, seguida e precedida de irrigação da sonda com água potável. Quanto às vantagens dessa forma de administração, podemos citar que é mais prático e fisiológico, é de fácil transporte e compatível com as atividades da vida social, além de que ela permite maior flexibilidade quanto a horários e permite maior concentração de proteínas. Alguns ressalvos são, pode gerar distinção gástrica, diarreia e aspiração pulmonar. O paciente precisa ser capaz de suportar um volume consideravelmente elevado, isto é, ele precisa estar estável quanto a sua hemodinâmica. Precisa também ser tolerante a segurante quantidade de volume que pode causar náuseas e vômitos. E o paciente precisa de um trato gastrointestinal íntegro, porque o gotejamento pode gerar pouco aproveitamento dos nutrientes. Além disso, existe a dificuldade na administração quando o líquido é viscoso. Outros métodos de infusão, outro método de infusão é a bomba de infusão, isto é, uma administração contínua. Mantém o pH do estômago mais elevado e predispõe ao supercrescimento bacteriano, mas também pode ser feita de forma cíclica, a administração de modo contínuo por períodos de 10 a 16 horas. Essa forma permite a deambulação e a fisioterapia e pode ser aplicada no período noturno, e é uma importante forma de transicionar a dieta inteiral para oral. Em relação às indicações, temos que pacientes desnutridos ou em risco nutricional, pacientes com disfagia ou risco iminente de broncoaspiração e pacientes com ingestão dietética insuficiente para suprir 60% das necessidades nutricionais diárias, são situações em que é indicada a terapia nutricional enteral, certo? A terapia nutricional enteral é indicada para pacientes que não podem, não querem e não devem se alimentar por bioral, ou ainda para aqueles cujo requerimento energético-proteico estejam elevados. Como pré-requisito, é muito importante lembrarmos que a terapia nutricional enteral necessita que o trato gastrointestinal esteja total ou parcialmente funcionando. Em relação às indicações clínicas, as indicações na prática clínica, temos essas seguintes indicações, coma, desnutrição, desfagia significativa, entre outras, e além disso, a terapia nutricional enteral pode ser indicada concomitantemente a uma dieta por via oral ou com a terapia nutricional parenteral. Ainda em relação às indicações, temos que a terapia nutricional enteral, ela apresenta alguns benefícios em relação à terapia nutricional parenteral, que seria o menor risco, menor chance de complicação e o menor custo. Além disso, ela tem um benefício muito grande no estado nutricional do paciente, o que causa, consequentemente, um melhor prognóstico. Outro fator importante a mencionar é a interação fármaco-nutriente, e essa interação fármaco-nutriente pode levar a mudanças tanto no efeito terapêutico esperado do medicamento, quanto a alteração na atividade do nutriente. Então, é muito importante a gente se ater à administração separada ou simultânea de nutrientes e fármacos. As recomendações, como eu disse anteriormente, deve-se evitar administrar medicamentos junto com a dieta. Quando a gente tem a dieta enteral intermitente, a administração deve ser feita antes ou após as etapas, agitando para os horários, e quando é feita de forma contínua, a gente interrumpe a infusão 30 minutos antes, até 30 minutos depois da administração da medicação. É muito importante lembrar que, após cada administração de fármaco, a gente deve realizar uma lavagem da sonda com 20 a 40 ml de água sob pressão. Para mais informações, essas foram as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.